Amigos do Grupo Liberdade de Comunicação, você que nos acompanha aí pelo programa Ponto a Ponto, nós estamos aqui na chamada descida da Jandai, aqui é quilômetro 57, 56 aproximadamente. Aqui, nessa manhã de sexta-feira, essa carreta que estaria vindo sentido capital interior, perdeu o controle e desceu, no linguajar popular, a ribanceira. Algumas pessoas que encontram-se mais à frente ali, um carro de apoio, no caso uma Hilux, tem algumas pessoas conversando. Observamos aqui que a Polícia Rodoviária Federal já esteve no local, constatou, registrou a ocorrência e sinalizou para que outro veículo não venha a, digamos, sofrer algum tipo de acidente. Nós observamos que essa carreta de placas HBSG-298, era, parece-me, que vinha vazia. Eu acho que foi algum descuido, período chuvoso. O que nós observamos, acima de tudo, é de que, nesse período chuvoso, principalmente os caminhões de grande porte, têm que redobrar a atenção. Aqui estamos na rodovia Santos Dumont, a famosa BR-116, e, nesse período, se torna, assim, digamos, impossível você prever alguma situação nesse tocante. Mesmo porque, nas imagens de Samuel Vito, vocês observam que aqui é uma descida, uma descida considerável. E os veículos, ao passar em frente à Jandaia, a sucos do Brasil, eles desenvolvem uma certa velocidade. E, quando chegou nesse trecho, é bem verdade. Notamos, também, que as condições do asfalto estão, digamos, consideráveis. Mas, que o período chuvoso, com certeza, poderá ter sido a grande causa desse acidente. Eu estou chegando aí, não sei se o motorista, tem que dar um contato com ele, na verdade, porque a gente nota que é uma situação, porque iria se cumprir um trajeto. O senhor é o motorista do carro? Aí o carro vinha de Fortaleza e ia para onde? Charazinho. Charazinho? Ia carregar, então, não era? Alguém sofreu algum tipo de dano? Não. Só danos materiais. Está aí o rapaz aqui, que falou que não é o motorista, mas deu algumas informações nesse tocante, mesmo porque tem a questão do prejuízo. Aí o cara não fica, assim, digamos, satisfeito, né? Mas o importante, se frisar, é que foi apenas danos materiais. Olha só. Olha a velocidade em que os veículos de grande porte desenvolvem aqui nesse trecho. É algo assim que, com certeza, chama a atenção. Rapaz, mais à frente lá, de blusa azul, ele está ao telefone, possivelmente seja o motorista, mas que prefere não gravar, é um direito. A gente respeita. É um momento delicado, que tem a questão do susto. Pessoa sofre um acidente como esse. Pessoa aqui, Samuel, como é que ele... O guarda-reio ainda esboçou alguma reação de tentar segurar, mas é inevitável. O guarda-reio já, ele começou bem daqui, olha só. Começou a chamar daqui, e daqui vocês observam que ele literalmente partiu a ponte ao meio, né? Partiu a ponte ao meio, mas que, repito, A chuva em si, né, é que poderá ter sido, vamos dizer assim, o maior causador desse acidente nessa manhã de sexta-feira. Estamos no município de Pacajus. Aqui é quilômetro 56, 57 aproximadamente. Rodoviária, repito, já esteve no local, prestou o atendimento, ou até mesmo registrou a ocorrência, sinalizou com os cones para que, repito, outro veículo não venha a sofrer algum tipo de acidente. Mas vale ressaltar a questão da atenção nesse período chuvoso nas estradas do nosso Ceará. Foram essas as informações, com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV. Música Legenda Adriana Zanotto